Full Metal Alchemist é uma obra amplamente conhecida ao redor do mundo. Para muitos, é uma das melhores histórias já contadas. Talvez você já tenha visto uma das duas adaptações que o mangá ganhou em forma de anime. Sim, a criação de Hiromu Arakawa já ganhou duas versões de anime que possuem grandes diferenças, mas que ainda assim partem do mesmo princípio e lidam com muitos conflitos similares. Caso você não conheça a obra, aqui vai um resumo. O mangá conta a história dos irmãos Elric, dois jovens alquimistas. Quando sua mãe morre, os garotos tentam trazê-la de volta à vida, realizando uma transmutação humana, uma técnica proibida na alquimia. E eles pagam um preço terrível por isso. Edward fica sem sua perna, e Alfonso perde o corpo inteiro. Por sorte, Edward consegue transplantar a alma de Alfonso em uma armadura, perdendo seu braço no processo. Assim, a história continua com os garotos embarcando em uma jornada para adquirir a Pedra Filosofal, um único item capaz de quebrar as regras de alquimia e dar a chance de eles recuperarem os seus corpos. A obra aborda muitos, mas muitos pontos filosóficos. Só que hoje nós vamos nos concentrar em um específico, a humanidade. Afinal, o que nos faz humanos? Este é um tema constante durante toda a jornada dos irmãos Elric. Não é apenas Alfonso que lida com isso. Há outros personagens e elementos que trabalham com a ideia. Homúnculos, quimeras, homens sem corpos, próteses mecânicas e alquimistas totalmente voltados para a ciência. Tudo isso nos leva ao primeiro ponto. Durante a aventura, vemos Alfonso lutando para afirmar que, ainda que ele não tenha mais um corpo humano, ele continua sendo um de nós. Ele continua sendo um ser humano. E, assim, a obra aborda a teoria pós-humanista. O pós-humanismo procura expandir a definição daquilo que consideramos humano. Frente aos rápidos avanços da tecnologia e ciência, a questão do que significa ser humano se torna ainda mais complexa e opaca. Engenharia genética, desenvolvimento de próteses tecnológicas, tudo isso modifica o corpo e Arakawa tenta explorar e ilustrar os limites dessa ideia, mostrando que nem tudo é tão claro quanto pensamos. Ao invés de glorificar essas possibilidades, Full Metal Alquimist nos mostra os perigos e as desvantagens de viver em um mundo pós-humanista. Mas daí você pensa, Peraí, eu já vi muita coisa sobre isso, afinal eu conheço a história do Ciborgue, de Liga da Justiça ou de Robocop. Não tem nada de novo aí. Sim, esses dois personagens também trazem o pós-humanismo para discutir a identidade como pessoas. Mas existe uma bela diferença aqui. Ciborgue e Robocop ainda possuem partes físicas humanas, um pequeno traço da vida que eles possuíam antes de suas tragédias. Mas Alfonso não. Ao transferir a alma de Alfonso para uma armadura, Edward salvou seu irmão. Mas não sobrou nada que pudesse confirmar que Alfonso realmente teve um corpo físico. Ele perdeu seu corpo inteiro. Mas ainda assim, ele continua existindo graças a sua alma. E há um responsável por isso. René Descartes. Caso você não o conheça, ele é um filósofo francês, também chamado de o pai do método científico. Dentre tantas de suas teorias, ele desenvolveu a ideia do dualismo entre mente e corpo, o que abriria a possibilidade de uma alma imortal. Descartes defende que a mente e o corpo existem como duas entidades separadas. A primeira há res cogitans, ou coisa pensante, que é a nossa consciência, sem medida, sem peso, sem forma, sem extensão, algo totalmente imaterial. E também há res extensas, ou coisa extensa. O corpo, que é material, está submetido a certos fatores, como as leis da física e o mundo externo, além de determinadas condições fisiológicas. Assim, mente e corpo são substâncias de natureza, realidade e funcionalidade diferentes, que encontram-se separadas, mas que interagem entre si. Descartes chega a este pensamento ao buscar um conhecimento seguro. Para isso, ele aplica a chamada dúvida hiperbólica, que consiste em duvidar de tudo que existe, todas as suas crenças, certezas, conhecimentos, duvidar até da sua própria existência e da existência de tudo ao seu redor, supondo que tudo possa ser criação de um gênio maligno, uma entidade capaz de enganar os nossos sentidos e criar um mundo de ilusão em que acreditamos estar em um mundo real, tal qual Matrix. Sim, Matrix também deve um bocado a René Descartes. Entretanto, é a partir desta dúvida que Descartes chega a uma resposta. Ainda que tudo ao seu redor não exista, ainda que o seu corpo material não exista, a sua capacidade de duvidar de tudo mostra que é uma mente capaz de refletir, surgindo a máxima cogito ergo sum, ou penso logo existo, o ponto de partida para o chamado dualismo cartesiano. Desta forma, a destruição do corpo não causaria a destruição da mente. Na verdade, para Descartes, nós somos resultado de uma unificação da alma com o corpo. Alphonse não existiria sem esse conceito, afinal, ele só sobrevive porque sua alma está implantada em uma armadura. A armadura se torna uma extensão da sua mente, como Descartes sugeriu com o corpo humano. Se você ainda duvida da influência de Descartes em Fullmetal Alquimist, vale a pena lembrar do diálogo entre Alphonse e Barry, um serial killer que também é uma alma presa em uma armadura. Talvez todos estejam te enganando. Viu? É isso mesmo, você nunca existiu de verdade. Mas, e quanto a você? Ah, isso é simples. Não se mexam, é proibido entrar... Viu só? Eu adoro retalhar a carne de pessoas vivas. Não consigo controlar a minha vontade de matar as pessoas. Eu mato, logo existo. Isso já é prova suficiente para que me sinta eu mesmo. Tá, não era bem isso que Descartes queria dizer. Mas tudo isso só mostra o quanto Fullmetal Alquimist é rico em referências, filosofia e reflexões interessantes. Vale dizer que a obra está sendo republicada no Brasil pela JBC. Na descrição você vai encontrar o link para comprar. Eu li, recomendo e indico para todo mundo. Sinceramente, é uma das melhores coisas que eu já li. Além disso, os dois animes estão disponíveis na Netflix. Vale a pena assistir os dois. Você vai sacar todas as diferenças. São histórias que têm algumas similaridades, mas que partem para caminhos totalmente diversos. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima e muito obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri